De acordo com a meteorologia, vai fazer menos calor esse fim de semana. Frio mesmo, André Amorim, nem pensar, né, meu amigo? A gente queria um frio de novo, né? Fala, diz que sim, vai, bom dia. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Eu digo que sim, né? Que sim vai chegar o frio no domingo. No domingo nós teremos temperaturas muito. Não, André, mas vem cá, eu peguei meu telefone aqui, acho que foi ontem, anteontem, quando a gente falou, e olhei, né, aí tava lá, 30 graus, São Paulo precisa fazer 15, né? 30 não, meu amigo, tem que ser pelo menos uns 22, pra ficar bem bom. É isso? É, realmente. É quase, né, mas não vai dar pra agradar totalmente, mas assim, os pedidos são muitos, as pessoas realmente bastante desconfortáveis, né, porque esse calor traz realmente um desconforto térmico, nós temos uma situação também da umidade relativa do ar muito baixa, e realmente é muito ruim. Para as crianças e idosas, especialmente, essa onda de calor, mas ela tá com os dias contados. A frente fria tá subindo, hoje ela tá no Rio Grande do Sul, ela vai subir e ela vai quebrar essa onda de calor. Mas, por enquanto, hoje e no estado, ainda temperaturas elevadas. No domingo, do sábado pra domingo, o pessoal vai começar a notar uma ventania, essa frente fria não vai entrar aqui, porque a frente fria traz área de instabilidade. Vai chover no Mato Grosso do Sul, vai chover em São Paulo, e ela vai se deslocar ali pro oceano. Mas, logo, já sobe o ar frio de origem polar. Aí, já no domingo, nós já vamos sentir que, realmente, as condições do tempo vão mudar, e as temperaturas vão ficar mais baixas, e as máximas, elas não vão chegar tanto. Por exemplo, aqui em Goiânia é 29, 30, mas nós estamos chegando no centro da cidade a 36. Então, a gente vai ter esse recuo, e nós vamos sentir, sim, essas temperaturas. No primeiro momento, o centro-sul do estado de Goiás. Aí, depois, no decorrer já da semana, adentrar na semana, segunda-feira, mais friozinho, e a gente vai vendo ele aos poucos aí, mas vamos aproveitar. Realmente, esse calorão de mim merece. Ô, André, tá bom. Você disse que aí, no decorrer da semana, vai cair mais um pouquinho, porque é 30 graus, meu amigo, a gente ainda entristece, a gente quer tanto friozinho de novo. A gente gostou desse negócio de frio em agosto, viu? Mas tá valendo, já ameniza, sem dúvida alguma. Você disse que em alguns lugares pode chover, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo chove. Quem sabe, né? Essa frente fria não vem com um pouquinho mais de força e essa chuva não chega aqui. Estamos na torcida. Vai que, né? Quem sabe não acontece. Obrigada, viu, meu querido, pelas informações aqui ao vivo pra gente. Eu agradeço, Manoela. E uma situação no sul do estado pode acontecer, que assim, a probabilidade de chuva é muito baixa, mas os ventos podem levantar aquele poeirão. Aquelas nuvens de poeira podem acontecer no sudoeste e sul de Goiás. Mas é bom ficar atento, porque realmente causa bastante transtorno, porque tem muito pós-toutro aí nesse estado de Goiás. É aquela tempestade de poeira que a gente sempre costuma ver nessa época de estiagem, né? Obrigada, viu, André, pelo alerta. É bom já avisar? Se você vai viajar, deixa tudo fechadinho, de preferência, coloca um paninho lá pra lacrar aquela parte de baixo da porta, tá? Obrigada.